Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao terceiro vídeo da semana do Paradiddle. E no vídeo de hoje nós vamos ver o Paradiddle duplo. E duplo porque nós temos dois toques simples em cada mão antes de acontecer o toque duplo. Então, ele vai ficar direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Vamos agora fazer na borracha de estudo junto com o metrônomo.